Abertura Grande jogo de futebol O som do estádio está bom As duas torcidas agitadas Olha que bonito Está empolgado o torcedor Ele quase tudo pronto para começar o jogo Vai começar o jogo Está tudo pronto para começar a partida A gente vai conferir As duas escalações As informações E a bola rolando Bola em jogo Para você ligado na Globo Começa Pericles Bassol zapita o jogo Os bandeiras são de Santa Catarina O Kleber Lúcio Gil e a Nadine Bastos O Pericles é do Rio Tapitando por Pernambuco Ok Griezmann Rakitic Tocou a bola no Sérgio Roberto Nesse Rakitic E rasga para longe Chegou perigosamente Gol Do Barcelona Quando ele tira Olha E acerta o pé Desse jeito E vai para o fundo do gol Gol Uma pancada E ela nem sai rodando muito Com efeito É o jeito que bate Ela só faz uma curva Uma leve curva Mas suficiente para ir para o fundo do gol Um a zero Um a zero Busca no meio Faz o lançamento longo Deu uma cochilada Perdeu a bola E faz o corte Raul Bateu para frente A bola está em jogo Griezmann Griezmann Chega bem de ladrão ali Quando você não tem um entrosamento Até mesmo para você marcar o adversário É melhor que você espere De intermediária a intermediária Que você tem Defesa Meio campo e ataque juntos Disparou lá pela esquerda Foi falta Vai tomar amarelo Saiu na cobertura Não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Bom, se o juiz ficar pitando E conversando Conversando e pitando Essa falta vai ser cobrada Lá pelas seis e quinze da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Cabeçada Chegou ali de surpresa Como uma flecha Mas cabeceou para fora Vai bater ou vai cruzar Olhou para a área Fez o cruzamento Bola perigosa Outra bola lançada Bateu para frente A bola está em jogo Falta nele Eu não fiz nada Ele falou Tomou o cartão amarelo Acho que fez um pouquinho Mesmo critério É o jogador que chega atrasado Mas chega com essa parte Da sola da chuteira Chega alto É a falta de cacuete De marcação talvez Aquele negócio afoito E isso pela regra de jogo É considerado Conduta temerária Ou seja, ele coloca em risco A integridade do jogador adversário E o cartão amarelo É mais bem aplicado Vai bater ou vai cruzar Vai para cima Gingou Ficou Firme e na bola Meteu boa a bola Faz o cruzamento para a área Houve um desvio Em escanteio Curtinha a bola Gingou Cruzou Fica viva a bola E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa Fica viva Bola em jogo Para você Ligado na Globo Começou O segundo tempo Alba Arruma Encara a marcação Dá uma gingada Pode até arriscar o chute Esquece a bola Ataca somente o adversário Falta muito Claro Um erro Grande da arbitragem Firme e na bola Inverteu o lado O passe foi bom Griezmann Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Foi para o drible Conseguiu dominar Faz a abertura Vai bater ou vai cruzar Rakitic Sérgio Busquets Limpou Dá até para Riscar o chute Caio Você é o nosso Você decifra As As Fantasias Essa eu passo Eu vou pedir ajuda Dos internautas Você já pode ir A página do Globosport.com Para fazer a avaliação Dos jogadores em campo Tocou a bola No Sérgio Roberto Messi Faz a bola esticada Chega com perigo Era chance do gol Raul Raul Faz o lançamento Para o campo De ataque Vai chegar a bola limpa Tocou a bola No Sérgio Roberto Bateu para frente A bola está em jogo Dá até para bater Para o gol Está certo Então dá uma chacoalhada Muda os nomes Para ver se dá Uma movimentação Também diferente Simples como sempre Eficiente Até dá para chutar No gol Vai terminar Agora apita o árbitro E aqui O jogo está Encerrado Lo高 E aqui 있 GNU Bão Tocou Kar Jornal Tocou Mas Encerrado